E se é quarta-feira, você já sabe, tem um quadro Direito do Consumidor. E atenção você, telespectador, que ainda não realizou a sua compra, principalmente, de chocolate nesse período. Fique atento ao quadro Direito do Consumidor, porque a gente vai falar sobre isso hoje. E é claro que para debater e, principalmente, para trazer importantes informações para o público de casa, eu conto com a participação do especialista no assunto, doutor Direito, não, doutor Maurício Vitor, advogado, aí sim, que faz direito à sua participação aqui no Bom Dia Litoral, sempre trazendo informações para o público de casa. Doutor, muito bom dia, sempre um prazer enorme recebê-lo aqui, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de começar falando sobre os direitos do consumidor no que diz respeito da compra nesse período do ano. Temos, naquele momento de supermercado, agora farmácias também, vendendo ovo de Páscoa e outros estabelecimentos, a possibilidade de comprar o ovo, mas a gente não consegue ver se dentro está tudo certo, se o ovo está estragado, se está quebrado por dentro, se veio o brinde que está prometido. Nessa hora, o que o consumidor pode fazer para garantir o seu direito? Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Vamos fazer direito, né? Como sempre. Pierre, é uma data religiosa, uma comemoração extremamente significativa para os cristãos, mas também festiva do ponto de vista da questão da Páscoa, né? E na Páscoa temos essa, vamos dizer, liturgia dos ovos de Páscoa, especial para crianças, mas isso também se estende a adultos. É preciso que o consumidor tenha em mente algumas questões para fazer uma boa compra, para fazer um bom, ter um bom presente para dar. E a pergunta vem a calhar para a gente poder esclarecer que o consumidor possa ir ao mercado de consumo, se ainda não foi, fazer uma boa aquisição. Faça. Antes de tudo, pesquisa. A gente insiste nisso, né? A pesquisa propicia que você tenha economia de recursos e compre com maior qualidade. Os produtos devem estar lacrados, embalados e sem furo na embalagem. E você pode, deve, quando fazer a aquisição, para evitar esse eventual dano oculto, né? Fazer a exigência do cupom ou da nota fiscal, para que você possa, posteriormente, ir fazer uma reclamação a respeito de um dano que você não tinha condições de apurar quando fez a compra. Mas há alguns outros detalhes importantes para o consumidor ver também. Porque hoje é muito comum algumas restrições alimentares, né? Tem gente que não pode comer doce, tem gente que não pode comer glúten, enfim. Então, faça a distinção também em relação ao que é light e o que é diet. Faça a distinção em relação à informação nutricional. As embalagens, elas têm que trazer a composição daquele produto para ver se você não está comprando algo que o teu presenteado ou você mesmo não possa consumir, possa lhe fazer mal. Cuide, em especial, também com os infantis, né? Veja a faixa etária. E tem uma informação importantíssima que, às vezes, a gente não leva em conta e tem a ver com a economia. Quanto de cacau tem aquele ovo de páscoa? Porque, às vezes, você está comprando um produto achando que está pagando um bom preço e, no fim, você está pagando caro, porque ele tem muito menos cacau em sua composição que um outro que custa um pouquinho mais. E o cacau é o coração do chocolate. Exato. Então, são detalhes, assim, que são importantes você, consumidor, se atentar para sair dessa páscoa com boa comemoração religiosa, mas também satisfeito com os chocolates. E aí, é aquele passo a passo de sempre, né? Se a pessoa tiver qualquer problema, o primeiro passo é acionar o responsável pela venda, o estabelecimento comercial, depois procurar, então, o auxílio do Reclame Aqui, do Consumidor.gov. Se isso não der, então, razão a essa pessoa, se isso não solucionar o problema, procura o PROCON. Então, tem que seguir todo esse passo a passo e, principalmente, procurar o diálogo primeiro para, então, tentar solucionar o problema, né? Exatamente. De posse do cupom fiscal, da nota fiscal, você procura o fornecedor daquele produto para que ele corrija o problema, né? Não é difícil acontecer de um ovo parecer estar íntegro e não estar. Registre isso assim que você abrir para não ter problema de nenhuma afirmação depois e com o cupom fiscal vá ao vendedor. porque qual é o valor agregado ao ovo de páscoa? Ele é um chocolate como qualquer outro, né? Talvez com uma composição um pouquinho mais cremosa e tal, mas ele é muito mais caro em termos proporcionais do que uma simples barra de chocolate. Então, se você comprou o ovo e ele está quebrado, aquele valor agregado não existe. Então, é justo que você leve o para-troca ou exija um desconto em razão desse pequeno problema. Mas sempre procurando o fornecedor, sempre de forma amistosa. Se isso não for suficiente, aí, essa peregrinação que a gente ensina aqui e quer que o nosso consumidor esteja muito bem atento, as plataformas reclameaqui.com.br, consumidor.gov.br, os PROCONs, e se nada disso funcionar, você sempre tem a possibilidade de judicializar através dos juizados especiais, procurando ou não um advogado da sua confiança. Agora, doutor, eu aprendi com o especialista em direito do consumidor, Maurício Vito, que quando a gente pede a nota, a gente tem uma garantia sobre reclamações. Agora, às vezes, a pessoa perde essa nota. E é possível, ao colocar o CPF na nota, recuperar uma segunda via oficial, que é através do governo do Estado, e assim fazer a sua reclamação se for preciso. Junto com esse posicionamento, eu quero fazer também uma outra pergunta. Muitas pessoas viajam nessa época do ano. Se a pessoa só vai passar um período ali de quatro, cinco dias em outra cidade, ao comprar esse ovo da Páscoa, encontrou algum tipo de problema, mas depois vai retornar para a sua cidade, ela tem como reclamar, mesmo não estando mais no município, onde realizou a compra? Tem sim. Tem sim, primeiro porque o sistema de PROCONs é nacional. Então, esse tipo de situação pode ser trocada entre entidades. E o consumidor tem a prorrogativa de fazer a reclamação no seu domicílio. Ele é a parte hipossuficiente. Então, é a parte frágil da relação. Há algumas vantagens em relação a isso, entre elas, essa possibilidade de fazer a reclamação no seu próprio domicílio. Mas lembre-se, registre tudo. Tenha o cupom fiscal, façam as fotos, o registro até de filmagem, daqueles fatos que você entender relevantes para ter instrumento para uma reclamação efetiva posteriormente. Para finalizar, doutor, é importante que a população tome os devidos cuidados para que a Páscoa, além de um momento de celebração religiosa, principalmente para quem é da comunidade cristã, seja também um momento de felicidade por causa desse chocolate, principalmente entre as crianças. Exatamente. Chocolate, os pescados, porque há algumas restrições para determinadas religiões. Então, preste atenção, prazo de validade, estado de composição, embalagem, registre, faça pesquisa, compare folders, folhetos, propagandas com o preço de gôndola, com o preço de venda e, se necessário, faça valer os seus direitos. Doutor Maurício Vitor, ou seria doutor direito do consumidor? Já realizou a sua compra de Páscoa? Já, sim. Então, pessoal, pode ficar tranquilo. Já com pesquisa, pesquisa de preço, pesquisa de qualidade e tudo devidamente verificado antes da aquisição, com o cupom e a nota fiscal. Aí, sim. Se tiver problema, vai poder reclamar, mas a gente espera que... Vou procurar o advogado da minha confiança. Doutor Maurício Vitor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Pierre, agradeço a toda a equipe e aos nossos telespectadores, desejando a vocês, todos, uma feliz Páscoa, uma celebração muito feliz e que a gente permaneça assim durante todo o ano. Feliz Páscoa, doutor. Feliz Páscoa, doutor.